Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Cássio Henrique, produtor de Thierry, se desligou da banda, vem entender este caso. Mas antes de ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, a galera que tava cobrando aí notícias de Arrocha, olha aí, estamos de volta. Quando tem notícia de Arrocha, nós postamos, quando não tem, nós também não postamos. Pois é, desta vez, venho aqui mostrar pra vocês uma notícia que, digamos que ao mesmo tempo feliz, mas do outro lado também é triste, porque Cássio Henrique se desligou da banda de Thierry. É triste porque o cara é um baita de um produtor musical e as canções que ele produziu pra Thierry, que fez sucesso aí, com certeza, foram uma das melhores que eu já vi até os dias atuais. E feliz porque o cara vai seguir o sonho dele. Enfim, eu vou mostrar aqui a nota que ele deixou lá no seu perfil oficial no Instagram, para, posteriormente, eu mostrar um trecho de uma entrevista que eu fiz com o Cássio aqui, onde ele falou sobre Thierry e como foi que ele começou a produzir para o mesmo. E aqui, rapaziada, lá no seu perfil oficial no Instagram, Cássio Henrique falou assim, Fala, galera, estou passando aqui para comunicar a todos que admiro e acompanho o meu trabalho, que a partir de hoje eu não faço mais parte da banda de Thierry. Desde já quero dizer que não houve nenhum desentendimento ou algo do tipo. A decisão de sair foi tomada por mim, pois vou dar mais foco à minha carreira de produtor musical. Tamo junto, meu povo, e vamos para cima. Pois é, rapaziada, foi isso aqui que Cássio destacou lá no seu perfil oficial no Instagram. Eu, Emerson Islay, só desejo a ele aí muito sucesso, que Deus possa abençoar grandemente ele aí nessa nova caminhada. E sem sombra de dúvidas, já deu tudo certo, porque esse cara é um baita de um produtor musical, um cara que tem um coração incrível, cara. Então, assim, se isso fosse vir de bem para a sua vida, ele fez o certo. Afinal, cara, a vida é feita de desafios. Enfim, agora eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma entrevista que eu fiz com o Cássio, onde ele fala da importância de sua vida para Thierry, que logo lá, quando o Thierry estourou com esse CD da música Rita aí, Thierry estava querendo parar, porque não estava dando nada certo, e ele foi lá, deu aquela palavra motivacional. Como vocês sabem, Cássio já produziu grande sucesso de Thierry, como Hackear, Home, Rita e várias outras músicas aí. Enfim, eu vou mostrar aí um trechinho dessa entrevista. Eu comecei a tocar no Fantasimão já de Thierry cantando. Já de Thierry cantando. E aí, já de hoje, aí sim, voltando ao assunto sobre a produção, eu comecei com o Bruno, só que de Bruno, eu sempre mostrei o trabalho de Bruno para todo mundo. E aí, automaticamente, as pessoas se interessavam pelo som também que ele estava consumindo. Aí eu gravei depois Cart Love, que é meu irmão, meu amigo. Cart Love, o cara da energia top, Cart Love, é um ser humano incrível, o cara vai ser doido. Ali é absurdo aquele cara ali, é show de bola. Aí eu gravei um CD dele, e aí depois gravei uma música dele e Bebe de Volta. Eu quero Bebe de Volta. Bebe de Volta, olha aquela música. Aí assim, o meu som foi indo, né? Foi indo com o Bruno e a galera foi vendo, e Cart Love também, aí estava dando certo e tal, e Thierry quis gravar também. Só que é engraçado porque assim, Thierry, como eu tenho um tempão com ele assim, tocando e tal, teve um momento em que ele estava um pouco desanimado, sabe? Porque, como ele é cantor e compositor também, ele, nas músicas dele fazendo sucesso com outras pessoas e tal, só que ele, claro que um cara que é compositor tem um sonho de algo dele dar certo também como capô, entendeu? Só que ele já tinha estourado no pagode, e ele queria esse reconhecimento também numa rocha, entendeu? Entendi. Aí veio com a música Chorência, que embalou legal, e aí eu sempre falei a ele, porque como ele gostava de sertanejo, ele queria estourar no sertanejo, aí eu falava a ele, Thierry Grave, um CD de Arrocha, que trabalha na Bahia, e continue fazendo esse sertanejo lá fora, porque assim, como você sabe, a Bahia, o que é aceito na Bahia é o arrocha, entendeu? É, eu sei como é que é, o arrocha não tem sentido. O sertanejo é muito difícil você sair daqui como sertanejo, é mais fácil você sair de outro canto, que é aceito o sertanejo, e vir pra cá do que você sair daqui e estourar, entendeu? É porque eu acho que na Bahia tem uma grande diversidade, muitos gêneros que tem, tem o pagode, tem a rochadeira, tem uma rocha, então fica uma parada muito difícil, outro gênero pra entrar na Bahia, é muito difícil, velho. Exatamente, exatamente. E assim, o sertanejo, ele pegou a referência da Bahia, e modificou algo, botou sanfona e tal, mas a identidade do arrocha do sertanejo, antes o sertanejo era mais top, era algo nada a ver com o que é feito. Algo mais um violão, aquela parada raiz, não é isso que eu falo pros caras? Isso, isso, aquele modão e tal, só que eles pegaram a célula da Bahia do Lula, da levada do arrocha, porque eu lembro que o arrocha, ele era um ritmo em que não era certo, se você falasse que toca arrocha, a galera começava a te olhar diferente, porque era um gênero em que ninguém aceitava, era um negócio brega, ninguém gostava e tal. Você não concorda comigo que em vez de sertanejo universitário era pra ser chamado arrocha universitário? Exatamente, porque é um arrocha, só que modificado, né? Exatamente, você pegou uma parada de um arrocha, colocou sertanejo universitário, em vez de colocar arrocha universitário. Eu acho que é algo errado. E você vê que uma música no sertanejo, pra ela estourar bem assim, tem que ter levado a tua rocha hoje. E se você não tiver. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Cássio falando sobre o que eu tinha falado pra vocês anteriormente. Cássio, muito sucesso pra você, pai, que Deus te abençoe grandemente e sucesso. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por nos assistir até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento.